Vamos lá, meu coleguinha, que esse vídeo tá pesado, hein? É só notícia quente pra passar pra vocês. Cara, vamos começar falando de um exclusivo do Playstation, exclusivo da Sony, que ela provavelmente não está mais interessada em fazer, segundo informações vindas de um grande insider no mundo gamer, Jeff Grubb. Já falei pra vocês e volto a afirmar aqui. Galera, existem três leakers, três insiders que eu confio muito, Jeff Grubb, Bill Bill Kahn e Tom Henderson, esses três, irmão. Eu boto minhas duas mãos no fogo pelo que eles falam, porque realmente tudo que eles falam praticamente acaba sendo verdade uma hora ou outra. E segundo dessa vez, o Jeff Grubb, a Sony não tá mais interessada em fazer e ter, no caso, Star Wars Knights of the Old Republic Remake, como exclusivo. A Sony pode vender a exclusividade do Star Wars Knights of the Old Republic, que foi anunciado lá em 2021 como um título exclusivo do Play 5. Agora, galera, é o que eu te falo. Se a Microsoft quiser investir em um exclusivo de peso, jogo grande, balançar o mercado, compra, investe, pega esse jogo pra ela. Nós, como gamers, nós não torcemos pra que isso aconteça, uma vez que, porra, gente, é um jogo grande, um jogo que todo mundo quer jogar. Se ele vier multiplataforma, melhor ainda. Aí sai tanto pro Playstation, sai pro Xbox, sai pro PC, sai pro todo mundo. Mas, em termos comerciais, gente, essa é uma baita, uma baita de uma oportunidade da Microsoft e que, se o Tio Phil não for burro, ele não vai deixar escapar. A Sony, pelo visto, não quer mais bancar a exclusividade do Star Wars Knights of the Old Republic Remake e, agora, abre portas, abre a janela pra Microsoft tá vindo, ó, e pegando pra ela. Vamos aguardar. Claro que eu vou passando as informações pra vocês e, bom, qualquer novidade, eu lanço aqui pra vocês no canal. Polêmicas envolvendo dos jogos mais aguardados para o Xbox, agora pra esse ano, sendo a saga Hellblade 2, terá apenas uma opção de gameplay. 30 FPS. Cara, até no Xbox Series X? O console mais poderoso de todos os tempos? Polêmicas. Foi uma decisão do estúdio pra alcançar uma sensação mais cinematográfica. Pra quem não sabe, né, gente, o cinema em si, os filmes, eles rodam a 30 FPS, não existe filme a 60, não sei na verdade se existe ou não. Mas sei que o comum utilizado nos filmes é 30 FPS, não tem utilizado os 60, no caso. E a Microsoft tá usando isso de desculpa, de argumento, pra rodar o jogo apenas a 30 FPS. É pra trazer essa sensação mais cinematográfica. Eu, eu acho que é papo pra boi dormir, irmão. Na boa. Papo pra boi dormir. E aí, quem é que não gosta de um jogo a 60 FPS? Me diga. Ninguém. Todo mundo percebe a diferença, é nítida a diferença de você jogar a 30 e jogar em 60 FPS e sai muito mais fluido. E só, é, respondendo ao meu comentário sobre os filmes serem a 30 FPS, na verdade, os filmes são a 24 FPS, tô vendo aqui na matéria. Então, assim, esse é o argumento da Microsoft em rodar aí o jogo a 30 FPS. Irmão, se fosse pra rodar igual cinema, ah, você quer ter experiência em cinema, roda 24 FPS, igual os filmes, né? Mas não, tá rodando a 30. Sinceramente, papo pra boi dormir, Xbox Series X não tancou o Seno a Saga Hellblade 2. Poder de sobra ele tem. Agora, basta ter a otimização do jogo, né, pra conseguir extrair, de fato. O 60 FPS, mas, aparentemente, não vai rolar. É apenas 30, tá? E, galera, lembrando que eu não tô criticando isso de maneira a falar que o jogo é injogável, de que vai ser ruim. Pelo amor de Deus, tá? Você pega como exemplo até um jogo que eu defendo a unhas e dentes aí, o Dragon's Dogma 2, ele roda 30. E pra mim, vou, pô, fazer o quê? Vou deixar de jogar o jogo por conta disso? Boa, muito que pelo contrário. Vou jogar, vou me divertir da mesma maneira, né? Eu não sou aquele cara chato que não vou jogar 30. Ah, você joga que você tivesse 60. Não. Não sou. Mas também, não vou ser hipócrita de vir aqui falar pra vocês que eu não gostaria que o jogo tivesse 60. Claro que eu gostaria, né? Enfim, de qualquer maneira, hein? Polêmicas envolvendo o Series X. Ainda falando em polêmicas de Xbox, Microsoft e até mesmo envolvendo aí o Senua Saga Hellblade 2. Fundador da Ninja Theory e diretor do jogo, pula fora do projeto. Não trabalha mais no estúdio. Há pouquíssimo tempo antes do lançamento. Muito estranho, hein? Muito estranho. O jogo será lançado oficialmente agora no dia 21 de maio de 2004 pra PC e Xbox Series. Tanto S quanto X, é claro. O diretor e fundador da Ninja Theory pulou fora. Não trabalha nem mais na Microsoft, nem mais na Ninja Theory. Ele não quer estar envolvido na Hellblade... Gente... Como assim, hein? Muito estranho. Muito estranho. Polêmicas envolvendo o Hellblade 2 desse jogo. Que, cara, eu boto muita expectativa em cima. Eu acho e espero que seja um baita de um jogo bom. Vamos torcer pra não vir cagado, né? Espero que não venha. Sendo muito honesto pra finalizar o vídeo, gente, ó. Ubisoft promete chacoalhar o mercado gamer em junho com seu novo evento que será transmitido ao vivo no dia. Anota na agenda 10 de junho, direto de Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Segundo revelado pela editora francesa, no ex-Twitter, o antigo Twitter, os fãs podem aguardar por atualizações e informações sobre os próximos lançamentos no showcase. Não há mais detalhes divulgados, apenas que ela vai balançar o mercado, todo mundo vai gostar do que vai vir. Com toda certeza, minha grande predicção, o que eu mais quero ver é esse Assassin's Creed Codenome Red aí. Codename Red, que me parece estar muito promissor. Além, é claro, do novo Prince of Persia inédito, no estilo roguelite. Além, é claro, Star Wars Outlaws. Vamos ver, vou ficar atento a tudo, se sair mais alguma coisa, pô, vazou algum jogo, vazou alguma informação, passo pra vocês. Se não, lá em junho, no dia 10, a gente confere tudo aqui no canal. Demorou? Tamo junto, é isso aí, valeu.